Fala meus amigos, liga no banhadão que virou isso aqui cara, meu Deus do céu, deixa dar uma limpada na ponte, aí, tu é louco, vai aonde né, aí o cara entra no caminho aqui ó, fica tudo sujo de barro, e aí, caga tudo, pra acabar, rapaz que eu acho certo né, pegar uma inchada em um carrinho, rapaz tirar esse barro, esse excesso aí, olha o morrão, cê tá doido, ó, o vorbo tá engatado na carreta vermelha, cocareta né, cê tá doido, e aí temos aí, temos um grau no carro, nas rodas só, porque esse tempo não, o tempo tá que nem umas guris aí, não dá pra confiar né cara, bem louco, é, aí, 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 só dei um grauzinho nas rodas, parei a badaninha ali, um grauzinho nas rodas aí, só pra, vamos passar a batida né, aí, aí, já dá uma diferença no carro, só no fato das, das roditas tá lavada, o João também deu um grau no dele, ninguém carrega uma carga de laranja e bota, um complemento em cima né, só o João, esse João, olha, é um herói né, tu é louco, aí ele saiu agora, não sei lá onde é que foi, o que aparece aí, os carros não é o que faça, cê tá doido mesmo, carregou laranja, limão, limão tá apodrecendo ali ó, olha aí, perdeu a feira de São Paulo pra Curitiba, laranja, limão, abacate, mamão, tem até mamão lá no meio, pegou uma carga de misto aqui, olha aí, cê tá doido, pegou uma paradinha de lei como sempre né, pegar uma ponte querida por aqui, cê tá doido, ó, salvinha aí ó, é os gureira, não tem o que fazer né, aí ó, careta o carro do ano né, cê tá bom hein, aí ó, aí é massa, mas gureira, não tem o que fazer, ai, 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 ia passar um pretinho, amanhã eu vou, deixar pra passar amanhã, sei que tá doido, mas bem engraçadinha, velho, bem pequenininha, e de ponta né, é, velho, cê tá doido aí, velho, se eu não fizesse nada, no dia seguinte ia ser dois problemas, perfeito, aí nós vamos dar aula né, tia, ó, tudo louco, e ainda tem mais uns 60KM, tia, no, no tatuapé, cê tá doido, bom dia meus amigos, nossa, como dia que eu acordo cedo ó, acordei era 7h15 acho que era, mas não acordei porque eu quis, acordei porque eu quis apoiar desse sol meu deus do céu, a cortina chega tá pegando fogo, ai 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 Aí acordei, escovei os dentes, aí eu fui ali ver se o dianho da madeireira tava aberta já, não tá, aí não tá aberta, aí quando eu acordo cedo acontece umas coisas dessas, meu Deus, se eu mantinha lá, veio o caminhão achando que ia chover, e não choveu, ó, pelo menos gravei as rodas. As rodas tá limpas, só passar um pretinho, não passei pretinho antes com medo de perder, né, por causa da chuva, aí hoje eu passo, tem que ser um, tem um 4x2 abandonado, aqui sem motor, que dó, né, tá faltando alguma coisa, você tá doido. Eu vou ali ver se abriu já esse dianho aqui, e eu acho que a descarga é na mão ainda, cara, mas se não tem certeza. Olha aí, ó, começou a descarregar o carro já, você tá doido. Vai deixar que nem o carguinho do queco, aquela cera lá do Itabaiana, só que o meu é sujeira. Se tivesse lavado, né, não tinha perdido a lavação, mas não lavei, então, só lamento. Descarguinho lá não, vai demorar um pouquinho, mas... O sol do cão, olha, um calorel, né, nessa gabina, que não dá de parar aqui dentro. Eu vou comer um MC Donais, que sobrou de ontem. Ontem não, né, era 3 horas da manhã, eu tava... Parei no MC Donais pra comer, aí sobrou um. Aí eu peguei uma figurinha da Copa Pudu. Chega.